Manorim Nain, ensino básico, Sira, aprecia o programa, exposição, feira, livro, Iha, Atauro. Co-redador da escola, ensino básico, filial, maquil, Zé Lopes, aprecia o programa, feira, livro, nebeka, lança, ona, Iha, Atauro, feira, lais, né? Também o estudante, Sira, visita, fatem, feira, rodei, leia, história, no matéria, selo, nebeka, Iha, rodei, abençoe, de conhecimento. O programa Ida Nain é capaz de, ele sabe, sempre contente, também, se forta, com a Sira, pelo mais, visita, a Baraka Sini, da rodei, dentro da Sirene, ciência, matéria, rumo, nebeka, ia, 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 e a mãe Ida Nain, se forta, pelo menos, se forta, pelo menos, se forta, pelo menos, se forta, e a Fátira, nessa, diretora, escola, ensino básico, central, biquelis, julião, liteiro, considera, feira, livro, né, importante, têbis, bestudante, Sira, atrodei, belha, têne, conva, história, timor, nian. Dirigente, afirma, né, parte, labele, envolve, estudante, atos, hat, mai, visita, feira, né, tamba, ho, condição, estrada, ne, pek, laddia, con, ou, distância, dog. Estudia, de programma, indonesia, é interessante, liba, lavare, sirá. Onde está lavare, sirá, belho, pila, lo, que lavare, sirá, né, anuê, onde está, belho, aprende, conva, a história, rumã, le, li, li, u, si, li, le, le, ha, cle, enta, sirá, né, conhecimento, ba, le, nian, dita, si, a, le, nian, dita, si, a, le, nian, anu, indé, li, u, si, programma, indonesia, é interessante, наш criatandos,况 sa, le, nian, dispute, untou, du, si, a, le, nian, theno, instedri, planet, kay, si, o, si, a, le, nian, dita, al dita, um, kto, gentleman, 처�iken, uwu si, a, le, u, li, di, norte, si, a, le, di, instedri, lightestria, né, marvellian tem, alem, ras, che여�ga t folksae au, ne, beliefs Despiteon sui, moza un gizetima, etnien, sod surveina dedico visita, ia feirar né Estudante Sira Rússia de Kelly para atuar a boa informação para a Sira, nós temos a organização Itanê, a Rússia Ita Timor-Leste, baseada com a experiência de Itanê. Nós temos a informação com a importância da paz. O professor Sira, nós ajudamos a mim para orientar toda a informação para os estudantes. Nós temos a organização Itanê, a Rússia Ita Timor-Leste, a escola Ita Timor-Leste, nós temos a coordenação do professor Sira, uma amigua do professor Bala. Sira se ajuda a mim para a informação para o restaurante Sira Celo. Nós vemos o que nós conseguimos. Enquanto o livro Hira, que é tal, e a exposição feira, o livro e o festival de música na cultura da Rússia Ita Timor-Leste, nós temos a disciplina internacional, que é internacional, nós temos a reading room no CELU-TAM. O CELU-Leste, a Rússia Ita Timor-Leste, a Rússia Ita Timor-Leste. A tu reta informação factuais e não atuais, que é a lua, inscreva-se no canal Rússia Ita Timor-Leste, e a dê a botão de notificação. O comentário é a nossa reduta na mídia social Sira Celo.